Ui, já, já. Que é, Dudu? Tô estudando. Será que você não tá vendo? Tô cheia de coisa pra fazer. Tô perdidinha aqui com tanta lição. E você aqui me enchendo o saco, né, Dudu? Aposto que você não vai falar nada que presta. Que que é, Dudu? Ah, não é nada que preste. Eu vou ensinar você a ser uma mulher profissional. Você não quer, não? Isso aqui já vem bobagem. Vai, vai desembuchando, Dudu. Fala logo, Dudu. Tô cheia de coisa pra fazer. Ui, já. Se você me der um real, eu vou fazer você uma profissional de sucesso andando de skate. Dá pra ganhar muito dinheiro, sabia? Ai, eu sabia que era bobagem. Ai, Dudu, me deixa. Vai, vai. Vai encher o saco de outra pessoa. Eu não posso. Isso é tá bom. Depois não vai falar que eu te avisei, tá? Você podia ficar milionária, rica. Só por causa... Cinquenta centavos, vai. Eu ensino. Tudo bem, vai. Cinquenta centavos. Eu vou te ensinar tudo que eu sei de skate. Ai, Dudu. Fala sério, né, Dudu? Vai encher o saco de outra pessoa. Vai lá, Paulinha. Paulinha te aguenta. Ah, Nicole. Vai lá, porque eu não posso, Dudu. Eu não sou mais criança. Eu já uso sutiã. Me peça. Eu preciso estudar. Vai lá, vai. Vai lá, coisinha fofa. Tudo bem. Já que você não quer ficar rica, eu vou ensinar alguém a ficar rico no seu lugar. Ai, tá bom, Dudu. Vai lá, meu lindo. Eu amo você, mas você enche o saco, Dudu. Me deixa. Nicole? Nicole? O que é, Dudu? Ô, Nicole. Ó, você quer ser uma grande profissional, ganhar muito dinheiro, ficar milionária. E o que é, Dudu? Como que faz? Dá pra você uma aula muito espetacular de skate. Aí você vai ser a melhor skatista do mundo, mulher. Aí você vai ganhar muito dinheiro. E aí, eu vou cobrar de você um real só. Você me dá um real e eu ensino tudo o que eu sei de skate pra você. Uh, assim que era coisa séria. Deixa eu assistir meu desenho. Vai lá pra chamar a Paulinha. A Paulinha quer ficar milionária. Eu não quero, não. Ai, Dudu, você tem cada uma, viu? Olha, você e a Ija são duas ingratas. Eu sou um irmão. Tô pensando no futuro de vocês e vocês nem ligam pra fazer tudo o que eu tô falando. Eu sei das coisas, mas vocês não querem. Tudo bem, enquanto você estiver pobre, não precisa me chamar. Ai, Dudu, você é tão fofinho, mas eu não quero não, tá? Deixa eu assistir meu desenho aqui, que eu tô com uma preguiça. Vem, fica aí assistindo desenho. Ai, não sei se agora eu faço comida pra ela, se eu coloco ela pra dormir, se eu dou banho. Hum, tô sem saber. Você quer dormir, lindesa? Hum, se você quer dormir, eu coloco você pra dormir. Paulinha, Paulinha, você ganha dinheiro pra brincar com essas bonequinhas suas? Dudu, não, não ganho nenhum centavo, mas eu adoro brincar de boneca. Por quê? A proposta pra fazer pra você é que você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar rica, milionária, e eu vou cobrar de você só um real. Você tem um real? Não, Dudu, eu não tenho um real, tenho só cinquenta centavos. O que eu posso fazer com esse dinheiro pra ficar milionária? Só cinquenta centavos? Bom, como você é minha irmã, eu vou fazer pra você por cinquenta centavos. Eu vou ensinar você a andar de skate, e você vai ser a melhor skatista do mundo, mas antes você me paga. Topa? Eu vou ficar milionária dando cinquenta centavos pra você, você vai me ensinar a andar de skate? Você me ensina? Ó, Paulinha, vou fazer isso porque você é minha irmã. Vem, me segue que eu vou te ensinar agora, hein, mas não conta pra ninguém os meus truques. Ah, já sabe que esse tênis vai dar uma coisa, esse seu sapatinho aí, ó, não dá certo não. Vai colocar lá um tênis pra você ficar profissa já logo de início. Ah, tá bom então, eu vou lá pegar um tênis. Pronto, Dudu, já coloquei meu tênis, a gente pode começar a aula? Pff, Maria, tô vendo que a gente dá aula de skate, vou ter que dar uma aula de estilista pra você. Ai, Paulinha, outro tênis, esse tênis aí não é tênis de skateista, todo mundo vai rir de você. Então vai dar, porque eu não tenho outro tênis, eu só tenho esse. Olha, é tão lindo, tão brilhante, eu acho ele tão lindo. Meu Deus, ó, dá uma olhada no estilo da pessoa pra ser de skateista. Olha o meu tênis, tá vendo? Tênis de skateista, bemuda xadrez de skateista, aí eu tô usando essa blusa aqui que é super top. Você tem que ver essas coisas, Paulinha, mas tudo bem, vai, se você só tem esse, vai esse mesmo que esse já pagou, né, então eu tenho que dar aula pra você de qualquer jeito. Depois você pede pra mamãe comprar uma roupa legal pra você, bem top, pra você ficar skatista da hora. Vamos lá, maninha, vamos lá aprender. Tá bom, Dudu, depois eu peço pra mamãe comprar uma roupa de skatista, só que você que entende bastante tem que ir junto pra me ajudar a comprar, porque eu não entendo não. Mas vamos lá, tô ansiosa pra aprender. Ai, quero ficar bilionária. Paulinha, seguinte, ó, eu tenho esses dois skates aqui profissionais, e aí eu vou ensinar você aqui nesse laranja aqui que é menorzinho, pra você que não sabe muito, né, então eu vou te ensinar nesse pequenininho aqui que é melhor, mas não é muito fácil também, né, mas eu vou te ensinar, vamos lá. Ó, primeiro eu vou ensinar você como você sobe no skate e pra você ter equilíbrio, tá? Preça bastante atenção, é muito difícil. E depois, nas próximas aulas, eu vou ensinar você a fazer manobra. Agora eu vou andar um pouquinho pra você ver como que é. Eu quero agradecer você que tá sendo tão generoso, tão bonzinho comigo. Ai, eu tenho muito orgulho de você. Vai, anda, que eu quero ver como é que faz. Tá vendo como que é? Você põe o pé assim, e aí, ó, você dá um impulso, vai pra frente, vai pra trás, é assim, é super fácil. Aí, quando você quer empinar a frente do skate, você faz assim como eu vou te falar, ó, presta atenção. Você pija aqui, ó, no fim, aí ele levanta a frente. Vou te ensinar direitinho, peraí. E pá, levanta e faz assim, entendeu? Dudu, é muito difícil ficar aqui em cima, acho que eu vou acabar caindo. Não, vai, fica aí, você vai conseguir. Ai, 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 não, eu preciso ficar assim sentada. Ai, Paulinha, não é assim que anda de skate, você tem que ficar em pé no skate, senão, vai ficar parecendo uma criancinha andando de skate, você tem que ser uma profissional. Dizem que não, Dudu, eu tô com medo e eu tô achando muito ruim, só que tô com medo de cair, eu prefiro ir lá brincar com a minha bonequinha. Calma, Paulinha, calma, que todo início é muito difícil mesmo, mas você vai ficar profissional que nem eu. Vai, fica em pé, vou te dar a mão. Dudu, ai, penso, não vou conseguir. Ai, ai, já quase consegui. Ai, assim, assim, acho que eu consegui. Ah, 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 ai, ai, Dudu, acho que eu machuquei meu joelho. Ai, meu Deus do céu, essas meninas, viu? Vem aqui, deixa eu te ajudar. Ai, tá ardendo muito o meu joelho. Será que quebrou? Paulinha, você não falou nada pra mamãe não que você caiu do skate, tá? Porque senão, ela vai brigar com você. Não foi nada não, não foi nada não, tá saindo só um pouquinho de sangue, ó, nem foi nada. Ai, mas tá ardendo demais. Será que não é melhor chamar mamãe? Porque assim, ela sabe o que que faz. não precisa chamar a mamãe não, não, não chamar mamãe e também não precisa falar pra ela que eu tava te ensinando a andar de skate, tá, Paulinha? Não precisa. Você fala que você tava brincando de boneca, você caiu. Pronto, tá resolvido. Mas eu nunca caí brincando de boneca. A mamãe não vai acreditar que eu machuquei brincando de boneca. Crianças, o que que tá acontecendo? Paulinha? Paulinha, o que que é isso na sua perna? O que que aconteceu, meu amor? Ai, mamãe, eu, eu caí. Eu tava brincando de boneca e aí eu escorreguei e caí. Nossa, meu bem, vamos fazer um curativo. É, mamãe, eu falei pra ela que tomar cuidado porque brincar de casinha é perigoso, né, mamãe? Não, meu amor, brincar de casinha não é perigoso. Isso nunca aconteceu com você, né, Paulinha? Oh, meu bebezinho, mamãe vai cuidar e você vai ficar bem, viu? Tá bom, mamãe, é que tá ardendo. É, eu sei, a mamãe vai cuidar direitinho e logo, logo vai sarar o seu dodói, tá bom? Tá. Então eu vou lá buscar a maletinha de remedinhos, de curativo e já eu volto. Tá, mamãe, vai doer? Não, meu amor, não vai doer não, doendo deve estar agora, né? Tá, tá ardendo. Ah, então tá bom, peraí que eu vou lá rapidinho e já eu volto, tá bom? Tá, mamãe. Paulinha, agora a mamãe vai, vai fazer um curativo e já vai sarar, tá? O que que aconteceu, Paulinha? Você foi brincar com o Dudu, caiu de skate? É, mas não é pra falar pra mamãe que eu caí de skate, é pra falar que eu tava brincando de casinha, escorreguei e caí, tá bom? É pra falar isso, viu Nicole? Não é pra falar outra coisa não, porque é verdade, ela caiu mesmo brincando de casinha. Não foi de skate, Paulinha, você tá enganada. tá bom então, foi brincando de casinha. Nossa, Paulinha, você tá falando mentira, a mamãe não vai gostar de saber disso, viu? Por que que você tá mentindo? Fala a verdade, você sabe que a mamãe não gosta de mentira. O que que tá acontecendo aqui? Quem que tá mentindo? Quem tá mentindo aqui, Nicole? Mamãe, olha, o Dudu tava chamando todo mundo pra andar de skate, que ele queria dar uma aula de skate, tava cobrando da gente, mamãe. E aí, ó, a Paulinha aceitou, foi, caiu, se machucou. Hum, deixa eu ir ali fora. Dudu, volta aqui. Que, mamãe, o que que aconteceu? Eu pergunto pra você, isso é verdade, Dudu? Mamãe, porque eu queria ensinar minhas irmãs a andar de skate pra ela ficar profissional. Dudu, eu não quero nem que você ande de skate, quanto mais as suas irmãs, e ainda mais a Paulinha. Por que você fez isso, Dudu? Mamãe, eu não sabia que ela ia cair. Dudu, eu não quero mais que você ande de skate, e agora, por conta disso, hoje você vai fazer uma visita num lugar que faz tempo que você não ia. É lugar, mamãe, viajar? Não, você vai pro banquinho do pensamento. Ah, mamãe, isso não é justo. Eu não falei pra ela andar, ela andar porque ela quis. Mentira, mamãe, ele tava cobrando da gente, pra gente... Dudu, fala a verdade, para de falar mentira, que é muito feio, viu? Ele tava cobrando da gente um real, pra ensinar a gente a andar de skate. Isso é verdade, Paulinha? É, mamãe, não, eu paguei, não paguei um real, eu paguei 50 centavos, porque eu não tinha o real. Oh, meu amor, agora vamos cuidar do seu machucadinho, já já eu cuido de você, viu, Dudu? Não, mamãe, eu vou lá fora. Não vai não, pode ficar aqui. Pronto, meu bem, a mamãe já vai levar o seu curativinho e vai ficar tudo bem, tá? Eu vou passar um remedinho que não dói, não arde, e vai ficar tudo bem. Vamos lá, esse sangue, viu que tá te assustando? É o sangue, olha, só fez uns arranhadinhos. Pronto, tá vendo? Não tem mais nada. Agora a mamãe vai colocar um curativinho e vai ficar tudo bem, você vai ver. Tá bom, mamãe. Dói, né, meu amor? Mas vai ficar tudo bem. Olha que band-aid mais lindo que a mamãe vai colocar na sua perninha, ó, você vai ficar linda com o band-aid da Barbie. Não, meu amor, não vai doer. Opa, é o perninho. Pronto, olha que lindo que ficou o seu machucadinho. Agora tá tudo bem. Pronto, Paulinha, meu amor, tá tudo bem. Viu, mamãe já medicou. Agora vamos baixar aqui a sua calça. Você vai lá na sala, assistir televisão com a Nicole e fica quietinha, tá bom, minha princesa? Que logo, logo vai parar de doer. Tá bom, mamãe, eu vou lá então. Vem, Paulinha, vem comigo. Tá, vamos lá. Bom, já que estão todos chãos e salvos, vou brincar lá fora. Não vai não, pode vir aqui, Dudu. É, você, mamãe, tá com problema? Sim, senhor, todos os problemas do mundo. Vamos ali comigo. Ah, ótimo, mamãe. Vem comigo, Dudu. Prontinho, seu Dudu, vai ficar aí dez minutinhos pensando no que o senhor fez, viu? Mas mamãe, isso não é justo comigo. Pessoal, coloca aí nos comentários, você já acha que é justo eu ficar aqui no tudinho do fechamento? Mamãe, será que eu posso cuidar um videogame? Não, 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 você vai ficar aí pensando. Tá bom então, mamãe. Ah, tá bom então, mamãe. Pessoal, eu já saí do banquinho do pensamento, eu dei uma cochilada rapidinho, passou os dez minutos. Eu vim falar pra vocês, não esquece de deixar o like e compartilhar com um amigo. Vai lá no nosso Instagram, Dinhard Boys Oficial. E muita foto, muito vídeo, brincadeira, é super legal, gente. E ó, quem quiser uma aulinha de skate aí, é só falar comigo. Ehehehe. Ehehehe.